Esta é a história do dia da Rádio Observador. As casas em Portugal estão preparadas para um sismo? A terra tremeu em Portugal esta madrugada. Não há feridos ou danos. O Primeiro-Ministro agradece a prontidão das autoridades. Reageu na rede social X, Lisboa de Negro, está de férias. O cargo de Primeiro-Ministro é desempenhado de forma provisória por Paulo Rangel. Montenegro agradece a prontidão da proteção civil. Realça a serenidade do povo português que reagiu sem alarmismos. Há mais de 50 anos que não se sentia um ambalo tão forte em Lisboa. Um sismo de 5.3 na escala de Richter, com epicentro ao largo de Sines, foi sentido na madrugada de segunda-feira, na região da Grande Lisboa e no sul do país. Não há registro de danos pessoais ou materiais, mas o abalo serviu para nos recordar do risco sísmico que existe no sul do país. Os edifícios em Portugal estão preparados para um abalo mais forte? A sua casa é segura? Quais são as regiões de Portugal com maior risco? Vou falar com Rodrigo Falcão Moreira, docente do Instituto Superior de Engenharia do Porto e especialista em Engenharia Sísmica. Eu sou a Teresa Apcacis e esta é a história do dia de terça-feira, 27 de agosto. Bem-vindo, Rodrigo Falcão Moreira. Olá, viva. Obrigado pelo convite. O professor está no distrito do Porto. Sentiu o sismo na madrugada de segunda-feira? Não. Tenho que dizer, rigorosamente, não. Quando o sismo ocorreu, eu estava a dormir e só me apercebi pelas notícias depois quando acusei. Este sismo teve uma magnitude de 5.3 na escala de Richter, tem um máximo de 9 graus. Foi um abalo forte? Sim, já não é um abalo pequeno. E a magnitude mede apenas a libertação de energia, não é? Depois há outros aspectos que têm que ser contemplados para podermos comentar as consequências ou potenciais consequências deste sismo. Isto foi uma coisa que já tive a oportunidade de referir algumas vezes, não é? Temos que avaliar também a posição do epicentro, a profundidade e a distância ao local, não é? Seria, neste caso, poderia ter sido muito diferente, as consequências do sismo poderiam ter sido muito diferentes se o epicentro estivesse estado mais próximo da cidade de Sines, não é? Exato. Neste caso, o epicentro situou-se no mar, não é? A 60 quilômetros da oeste de Sines. Sim. Sim. Portanto, no caso em apreço, vamos imaginar que o epicentro teria ocorrido à mesma profundidade, mas mais perto da cidade de Sines, não é? Aí já teríamos outro tipo de consequências. Portanto, a magnitude sozinha, digamos assim, apenas nos dá uma indicação da libertação de energia. Se eu tiver dois sismos de igual magnitude, mas com epicentros a profundidades diferentes, as consequências à superfície também serão diferentes, não é? Normalmente, quando falamos de risco sísmico, falamos mais do risco das construções em Lisboa. Porquê? Ora bem, o risco sísmico é uma convulsão de três fatores. A perigosidade sísmica, a vulnerabilidade e a exposição. Ou seja, e porquê é que falamos mais na resenha de Lisboa? Precisamente por causa da perigosidade sísmica. A perigosidade é algo que tem a ver com o nosso país, não é? E o que sucede é que a perigosidade sísmica do país cresce de norte para o sul. Ou seja, nós temos, dentro da mesma probabilidade de ocorrência, um sismo que em Lisboa será mais intenso do que na região centro ou na região norte. Por isso é que o mesmo edifício, digamos em termos de engenharia, o mesmo edifício projetado na cidade do Porto ou na cidade de Lisboa, o edifício na cidade de Lisboa, terá de ser mais robusto porque a intensidade da ação sísmica regulamentar vai ser superior. Portanto, naturalmente, nós estamos mais focados na cidade de Lisboa por ter já uma perigosidade sísmica considerável e, por outro lado, pelo número de pessoas que vivem em Lisboa e a quantidade de edifícios que lá temos. Não é a zona, ou melhor, exatamente, não é a zona do país onde a perigosidade é mais elevada. Temos conselhos na região do Algarve em que a perigosidade sísmica é superior à da zona de Lisboa. Mas, repito, temos mais pessoas e mais edifícios em Lisboa. É a capital do país, é natural que olhemos mais para esse local. Por isso é que acabamos. E depois temos toda a questão do sismo de 1655, não é? O que ocorreu na zona de Lisboa é aquilo que as pessoas têm gravado na memória, apesar. Portanto, daí a conversa acaba sempre por ir dar à cidade de Lisboa. Em princípio, são consideradas construções seguras, em caso de sismos, as construções que datam depois de 1990. A legislação é de 1983, mas estamos aqui a dar uma margem para as regras serem aplicadas no terreno. Em Lisboa, de acordo com os dados do Censo de 2021, quase 70% dos edifícios foram construídos antes de 1990. Podemos dizer que a maior parte não está preparada para um sismo? Sim, há uma grande parte do Parque Habitacional de Edifícios de Estão Armado, em Portugal, que foi construída antes, digamos, da data de entrada em vigor do antigo Regulamento de Segurança e Ações. Ora bem, é evidente que esses edifícios não têm obrigação, vou dizer assim, de suportar um evento sismico desta natureza. Porque foram projetados com as regras que existiam à data e as regras de segurança sísmica que existiam à data, apesar de existirem já algumas regras. Portanto, o regulamento anterior, que datava em 1958, se não me falha a memória, já incluía algumas regras de segurança sísmica, mas eram relativamente contidas. Portanto, são estruturas que efetivamente, em princípio, não se irão comportar bem quando se sujeitas a um evento sismo desta natureza. A partir daí, do ponto de vista regulamentar, naturalmente, as estruturas deviam estar preparadas. Claro que pode haver casos pontuais, seja por erro de projeto ou seja por erro de construção, porque podemos ter um projeto que até está ok, mas depois, por algum motivo, tem sido mal interpretado e mal executado. De facto, termos edifícios modernos, vamos dizer assim, cujo comportamento não vai ser o esperado. Nós, por vezes, mostramos uma fonte, digamos, muito interessante de conhecimento na engenharia sísmica, são as fotografias dos danos que ocorrem em cidades onde ocorrem um sísmico. Por vezes, nas aulas, até mostramos fotografias de danos aos alunos, para eles perceberem o que é que se trouxe ali, o que é que está ali errado, em termos de promenorização, do que está armado, seja o que for. Eles até são capazes de identificar e depois a questão que colocamos é, mas então, e este edifício, quando é que vocês acham que foi projetado? E eles respondem, naturalmente, não, tem que ter sido antes desta data, porque estas regras... Pois é, só colhem, por acaso, este edifício foi construído em 2011. Portanto, o que vocês estão a ver, não tem a ver com a regulamentação, mas tem a ver com o erro de construção, não é? Que pode suceder. Claro que nós queremos acreditar que esses casos sejam já pontuais, não é? Ou seja, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista do conhecimento, as construções projetadas e construídas depois dessa data têm a obrigação de ser competentes. Já regressamos à conversa com o Rodrigo Falcão Moreira, professor do Instituto Superior de Engenharia do Porto e especialista em engenharia sísmica. Na segunda parte, falamos sobre o que ainda falta ser feito para proteger os edifícios em caso de sismos. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. E os alemães dizem, ok, fantástico, torna-se da gente alemão e dão-lhe um curso rápido de tinta invisível, códigos, etc. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o Rodrigo Falcão Moreira, especialista em engenharia sísmica. O abalo sentido na madrugada de segunda-feira voltou a lembrar-nos do risco sísmico que Lisboa e o sul do país correm. Quando lhe liguei para termos esta conversa, disse-me que era preciso aproveitar esta altura para falar e alertar para esta situação. O que é que o preocupa mais? Em que é que pensou quando começou a ouvir as notícias do sismo desta segunda-feira? Fiquei, digamos, expectante para saber se haveria ou não danos em edifícios. Não era certo, tinha dúvidas e tive a confirmar que nada de extraordinário sucedeu. Portanto, foi logo a minha primeira preocupação. Será que, efetivamente, temos aqui um evento sísmo em que, efetivamente, vamos ter danos materiais sérios? E, sim, era um evento que já não tínhamos há bastante tempo. Felizmente, não foi o que ocorreu. Portanto, isto vem sempre recordar, e nós que trabalhamos no domínio da análise de vulnerabilidade do parque habitacional, isto vem sempre recordar que vai haver um dia em que as consequências vão ser muito mais severas. Portanto, hoje, digamos, tivemos várias declarações na televisão de que a proteção civil respondeu muito bem. Enfim, eu não vi que a proteção civil tivesse que ter respondido a grande coisa. Não há registro de danos pessoais nem materiais. Exatamente. Exatamente. Portanto, estou a dizer que nada de extraordinário houve responder, a não ser relatar a ocorrência, informar a população, etc. E o que é que poderia estar a ser feito nesta altura em que, felizmente, como disse, este abalo não foi suficientemente forte para causar danos nem materiais nem pessoais? Ou seja, os edifícios de habitação, como é que as pessoas podem saber se a sua casa é um lugar seguro? Ora bem, os edifícios privados, uma vez que estão construídos e completamente comercializados, estão na mão dos proprietários. Portanto, os donos dos edifícios são as pessoas que lá moram. Depois, há um condomínio, uma administração de condomínio constituída, etc. Mas, para todos os efeitos, aquilo é propriedade privada. Portanto, o Estado não tem poder para obrigar os privados a intervir nos seus edifícios. As pessoas podem procurar informação. Portanto, uma administração de condomínio, e, repito, que isto tem que ser uma coisa, ou reitero, isto tem que ser uma coisa conjunta. Portanto, a vulnerabilidade círca do edifício tem que ser avaliada na sua globalidade. Ou seja, não faz qualquer sentido o morador, por exemplo, do terceiro esquerdo, vou dizer assim... Não se refere a um andar ou a uma fração? A uma fração. A uma fração, como é evidente. Quer dizer, é evidente que esse morador pode manifestar, junto do seu administrador ou junto do restante morador, a dizer, olha, nós vivemos aqui em Lisboa e, se calhar, devíamos nos informar se o nosso edifício está seguro. E aí, a administração de condomínio contacta uma empresa prestadora de serviços de engenharia que lhes diz, sim, senhor, nós fazemos uma avaliação de uma globalidade do vosso edifício, tem determinado custo, etc. Isto é um serviço como outro qualquer, que é contratado e as pessoas depois, no fim, recebem o relatório em que os informa sobre as condições em que está o seu edifício. E, naturalmente, depois se entenderem, querem avançar com o reforço císmico do edifício, têm de contratar uma empresa que, primeiro, têm de contratar um projeto de reforço e, depois, uma empresa que lhes executa esse serviço da mesma forma que se contrata uma realização de uma fachada, não é? Portanto, é uma intervenção como outro qualquer, como outro qualquer, não vou dizer assim, porque o reforço císmico, em princípio, no edifício antigo, será sempre uma coisa com alguma expressão, não é? Em termos de invasivos, não é? É uma coisa muito simples de, ou, por princípio, não será uma coisa muito simples de ser feita. E existe essa consciência, diz que acompanha o tema mais de perto, não é? Também é a sua área, mas que, se calhar, no dia-a-dia, não estamos tão conscientes. Eu acho que não. Eu acho que, para muita gente, pelo menos acho que não, porque, veja uma coisa, eu, às vezes, dou este exemplo, que acho que tem alguma piada, qualquer um de nós, acho que se informa muito mais quando vai comprar um carro do que quando vai comprar uma casa. E, se calhar, o carro vai custar 10% do que nós vamos investir quando compramos uma casa. Portanto, vamos comprar um carro, falamos com os nossos amigos, esquecemos da internet, compramos listas. Quando chegamos ao stand, se calhar sabemos mais sobre o carro, do tipo que nos está a vender o carro. Quando as pessoas vão comprar uma habitação, não vejo, pelo menos, que as pessoas coloquem essas questões. As pessoas estão preocupadas, naturalmente, com as questões do conforto, e muito bem, não vamos agora pôr a sequência estrutural acima de todas as outras coisas, mas também acho que é um bocado estranho as pessoas preocuparem-se com tudo o que é como for um térmico e acústico, e depois não estarem preocupadas se, efetivamente, vão fazer um investimento que financeiramente pode ser muito avultado num edifício que, se calhar, é um edifício antigo, que foi requalificado, sei lá, tu me lembraram, um edifício qualquer na Baixa de Lisboa, que tem sido muito bem requalificado do ponto de vista arquitetónico e até do ponto de vista de conforto térmico e acústico, e que nada foi feito do ponto de vista da segurança císmica. E este cenário que eu estou a pintar, hoje em dia, até legalmente, já não é possível. Portanto, já não podemos fazer relatações sem, digamos, pensar nesta questão da segurança císmica. Mas no passado era possível. E acho que as pessoas não colocam essa questão. Deveria haver um plano municipal ou nacional para o reforço destes edifícios mais antigos? Lembro-me, por exemplo, existem incentivos para melhorar o conforto térmico, o isolamento térmico dos edifícios. Portanto, mesmo que haja algum incentivo. Quer dizer, todos nós já passamos em alguns na vida por alguma circunstância em que numa assembleia de condomínio era muito difícil aprovar um orçamento para pintar uma fachada. Quem agora imagina, digamos, aprovar um orçamento para fazer uma intervenção profunda que vai obrigar as pessoas, se calhar, a ter que sair de lá para se poderem intervir no edifício. Porque há intervenções que são mais invasivas, que mexem na fachada do edifício, que mexem no interior do edifício. Portanto, não é, eu diria, não é por vezes simples, mas ao mesmo tempo isto também não pode ser justificação para nada se fazer. Porque eu hoje falei com muitas pessoas que não tinham noção disto, não é? A noção que, consoante a cidade onde estão, poderão estar mais expostos ao perigo, ou menos expostos ao perigo, e que estão, quem estiver em Lagos está exposto a um perigo muito, muito maior do que quem estiver em Bragança, não é? Pessoas nem sequer fazem ideia disto, não é? Por exemplo. Portanto, mas isso está, nesse momento, essa informação está à distância de um clique ou qualquer um. Agora, é preciso depois, não é? Tem que haver um momento em que é preciso passar dos levantamentos e de aumentarmos o conhecimento e estarmos informados sobre a vulnerabilidade dos edifícios, mas depois sermos consequentes, não é? Porque, ou seja, temos que passar de um período em que estamos apenas a aumentar o nosso conhecimento sobre o que pode acontecer, porque se nada mais fizermos, o que pode acontecer vai mesmo acontecer. Obrigada, Rodrigo Falcão Moreira. Nada, foi um gosto. Obrigado pelo vosso convite. Rodrigo Falcão Moreira é professor no Instituto Superior de Engenharia do Porto e é especialista em Engenharia Sísmica. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.